Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos? A Survel Veículos realiza pra você! Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar! Estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. E é o dia pessoal, hoje tem mais uma edição aí do Aulão e hoje tem surpresa, tem o Aulão de Zumba e também tem o Aulão de Muay Thai com o professor Clayton Francis. Lembrando, hoje é em prol da menina Luane, que a gente inclusive já fez uma reportagem já aqui com ela aqui na Lagoa TV, que tem a doença dos ossos de vidro. A Luane, que tem apenas 4 aninhos, já teve mais de 40 fraturas, nasceu com 2 fraturas e ela vem de uma família humilde, mora na Vila Wolf e a aula é em prol dela. O pessoal vai ajudar com 1kg de alimento não perecível, mas o que a gente mais pede é fraldas, fralda tamanho M e leite. O leite é o comum, o leite integral de caixinha. Então, às 7 horas, hoje, no Engenho da Orla, a gente convida todos para participar desse Aulão de Zumba e aproveitar para ficar em forma, para dar aquela chacoalhada no corpo e também para fazer um Aulão de Muay Thai. Vai ser no Engenho da Orla ali, agora, a partir das 7 horas da noite. Todos vocês, então, estão convidados e leve, então, sua caixa de leite, leve a sua fralda aí, tamanho M, para ajudar essa querida aí, que teve lá no início da sua vida, uma semana de vida dada pelos médicos e hoje ela já está com 4 anos e luta todo dia por isso. Beleza? Aguardamos vocês lá, então. E outra transmissão ao vivo, hein, da Lagoa TV. Só aparecer. E outra transmissão ao vivo.